Carinho de velho é dinheiro Já vi o velho entrar em desespero Só por falta de dinheiro pra ele usar o trem Já vi o velho entrar em desespero Só por falta de dinheiro pra ele usar o trem Usa o trem, usa o trem Só por falta de dinheiro pra ele usar o trem Depois de velho tudo tem que ser assim Cozar o trem tem que ter de mim Depois de velho tudo tem que ser assim Cozar o trem tem que ter de mim Não leve a mal e nem pense mal de mim Quando eu vou usar o trem eu tenho que levar de mim Não leve a mal e nem pense mal de mim Quando eu vou usar o trem eu tenho que levar de mim Levar de mim, levar de mim Quando eu vou usar o trem eu tenho que levar de mim Um velho amigo que vivia muito bem Só em escritura ele tinha mais de cem Um velho amigo que vivia muito bem Só em escritura ele tinha mais de cem Ele era rico, não devia pra ninguém Acabou sua riqueza de também usar o trem Ele era rico, não devia pra ninguém Acabou sua riqueza de também usar o trem Usar o trem Usar o trem Acabou sua riqueza de também usar o trem Música